Pensar na Série D também, né? Que é o grande objetivo agora. Olha, enfrentamos uma grande equipe, uma das melhores equipes hoje do Brasil, da América. Então, fizemos um jogo de igual para igual. Então, assim, ficamos felizes pelo jogo, não pelo resultado. Mas, provavelmente, deve ser minha última Copa do Brasil. Eu queria até dar um testemunho aqui de como que aconteceu as minhas vitórias nos pênaltis. Foram seis pênaltis e o mérito não é meu. Eu vou te dizer porquê. Deus me revelou cada pênalti em cada partida. No volta redonda, Deus assim me falou, pula todo para o canto direito. E assim eu pude ficar de direito, dependido. Aí vamos para o jogo do Cruzeiro. Pula para o seu canto direito. Pulei para o canto direito, dependi o primeiro. Quando foi para a quinta cobrança, Deus me falou assim, agora você vai para o lado esquerdo. E eu fui para o lado esquerdo. E defendi o último pênalti. E assim, do Nenê, que para mim é o mais sobrenatural. Durante a partida, Deus me deu uma visão, desde o jogo, porque eu fico até emocionado de falar. Ele me deu a visão que ele ia bater no meu canto direito, daquela maneira. E eu consegui fazer aquela defesa. Então assim, todo mérito, toda honra é de Deus. Obrigado, Rodrigo. Parabéns, obrigado. Parabéns, obrigado. Parabéns, obrigado. E a Juazeirense está classificada para as oitavas e final da fama do Brasil.